Olha a pesadinha do vaquero, esse é o vaquero das Alagoas DJ Neném e DJ Onix Fomos criados na mesma rua, minha família amiga da sua Nós foi crescendo naquela amizade, desde pequeno amigo de verdade E com o tempo tudo mudou, de brincadeira você me beijou Fiquei sem jeito, perdido sem chão, isso mexeu meu coração É amor, eu tô chonado e agora não tem jeito Aguenta coração, era amizade agora virou paixão É amor, eu tô chonado e agora não tem jeito Aguenta coração, era amizade agora virou paixão E pra cantar comigo, meu parceiro Caio Costa, forró de periferia Deixa comigo, Robinson Rodrigues, anda a voz de forró Fomos criados na mesma rua, minha família amiga da sua Nós foi crescendo naquela amizade, desde pequeno amigo de verdade E com o tempo tudo mudou, de brincadeira você me beijou Fiquei sem jeito, perdido no chão, isso mexeu com meu coração É amor, eu tô chonado e agora não tem jeito Aguenta coração, era amizade agora virou paixão É amor, eu tô chonado e agora não tem jeito Aguenta coração, era amizade agora virou paixão Valeu meu parceiro, Robinson Rodrigues, sucesso meu irmão, tamo junto Valeu meu parceiro Caio Costa, tamo junto meu irmão Valeu meu parceiro Caio Costa, tamo junto meu irmão, tamo junto meu irmão